A minha, na sua, na nossa TV Nova. E ao meu lado, Salvino Gomes. Mas antes de eu passar para Salvino, os destaques. O clássico, a primeira decisão nos aflitos, Sport 2, Náutico 0. Muita confusão, invasão de campo e agora o mito dos mitos. Salvino Gomes. Boa noite, Monte. Boa noite, os amigos que estão ligados no programa. E a gente já sabe, né? Você aqui tem espaço, tem vez e tem voz. E aí você já participa da nossa enquete. Número é muito fácil. 819-8935-2740. E qual a enquete, meu amigo Monte? Diga aí para a galera. A enquete é muito simples, torcedor pernambucano. Será que o Náutico vai reverter? Você acha que é possível o Náutico reverter a vantagem do Sport e ficar com o título? Participe! 8935-2740. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes no Prorrogação. Nesse verão, viva a liberdade de treinar em uma academia do seu jeito com preço imbatível. Planos a partir de R$ 99,90 ao mês e o melhor. Sem surpresinhas, com diversas unidades em todo o Brasil e equipamentos de última geração. Vem para a CellFit! Sabe que no Sport da Sorte você se diverte até de graça? Teste sua sorte. A partir de um real! E ganhe até um milhão! Tá ganhando sem parar? Só o Sport da Sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece! Sport da Sorte é muito mais que bem! Estamos de volta na minha, na sua, na nossa TV nova. Salvino, quem vai ser o técnico do Náutico depois desse vexame de ontem? Rapaz, já tá o zum, 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 né? O que geralmente volta pro Náutico é Roberto Fernandes, Geninho, Lisca Doido. Tem os nomes aí pintando, mas ainda... Marcelo Oliveira, falaram em Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira também, é, vários nomes pintando pro Náutico. O Náutico demitiu o treinador porque, na verdade... Demorou, né? Demorou pra demitir, Salvino. É, ele já tinha perdido o comando dos vestiários. Quando acontece no futebol, isso é muito complicado. O treinador, quem viu o intervalo logo no primeiro intervalo do jogo, ele discutindo com o volante do Náutico, né? Com o Marcos, qual é o nome dele aqui, rapaz? Eu te mandei agora aí, mas a gente vai dizer agora aqui, ó. Marcos Júnior, né? Marcos Júnior, isso, professor. E aí eles discutiram abertamente. Quando o treinador discute abertamente com o jogador no meio do campo, alguma coisa lá atrás não vem bem. Então, quem tava no jogo viu isso. Agora, quem entende de bola é o rei do futebol pernambucano, é o cara mais conhecido de todas as torcidas de Pernambuco, polêmico, um cara que não foge à verdade. Tu vai sair do quadro, né? É, tu me disse, eu saí, não, não, não. Eu ia dizer, chame o convidado, mas assim, é um cara, é um cara assim, ele... Só porque tu fosse a primeira, dá um close aqui. Só porque, pela primeira vez, quando tu entrevistasse um jogador famoso, entrevistasse ele, ele tá estremendo hoje, tá nervoso, é, tô notando. Isso é meu irmão, meu padrinho. Isso é meu padrinho, meu torcedor. Tá devendo ele, inclusive, ele já cobrou aqui. Tá devendo? Cobrou, sim. Eu fiz campanha pra esse homem aí, viu? Carlinhos Bala, o rei de Pernambuco. O rei de Pernambuco. O rei de São Martim, meu irmão, Carlinhos. Tudo bom, Carlinhos? Grande Bala, seja bem-vindo à prorrogação, meu irmão. Carlinhos, vou fazer logo aqui uma pergunta aqui. Já vai começar com tudo isso. Desses 22 jogadores que entraram em campo contra Sport Náutico ali, na frente ali, tu ganha, tu tinha a vaga de quantos ali? Qual o jogo de ontem fez? Do jogo de ontem. Eu não assisti não, fui pro Monte. Não, mas pronto, Alan Ruiz. Ele quer saber se jogou mais do que tu. É, porque pergunta ao cara logo dele, não, bicho. Pra contar logo esse assunto aí, nenhum jogou mais do que eu aqui, não. Com todas as respostas. No Carlinhos, jogou mais do que você. Campeão Libertadores. Tu faz uma pergunta, agora eu vou falar que nem João Vitor. Tu é Faustão, é? É, tá parecendo. Faustão é pergunta e ele mesmo responde. Ele responde. Você perguntou aqui em Pernambuco. Isso. Aqui em Pernambuco, passaram muitos jogadores. Eu tenho uma foto, eu tenho um vídeo com o Luca Lima, hoje tem quase meio bilhão de visualização. E o cara falando, é, mas o Luca Lima jogou mais do que você. Aqui todo mundo jogou mais do que eu. Mas ninguém ganhou o que eu ganhei. Ah, entendi agora. É verdade. No estado de Pernambuco, você é o maior. Aí falaram... Por isso ele se chama de Pernambuco. Aí falaram de Ivaldo, em respeito ao Ivaldo, fora daqui. Mas aqui, ninguém ganhou o que eu ganhei. Só quem ganhou aqui foi Duval. E Magrão. E Magrão. São jogadores que ele respeita. Você entende. Campeão igual a bola, só ele mesmo. Cássio tá bem. Diogo ganhou mais que tu. Tem Diogo. Diogo tem duas Copas do Brasil. Campeão de Série B. Você não tá entendendo. Eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Joga a bola aí. Joga a bola aí. Joga a bola aí. Joga a bola aí. Aí, ó. Sabe nem jogar, Monti. E outro foi com a perna esquerda. Não, ele joga nada. Manda de novo, manda de novo. Manda de novo. Não, presta atenção, Monti. Não joga nada, Monti. Ei. Para, 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 para. Até pra perguntar, ele pergunta errado. Pergunta errado. Monti, vou dizer uma coisa pra acabar com esse papo. Diga, diga, diga. Vai acabar com discussão. Vai acabar com esse papo. Pronto, vamos dizer que o Diogo Souza foi mais campeão do que a tua aqui em Pernambuco? Não, claro que não. Aí, também não. Ele veio o campeonato pernambucano roubado. Ixi, Mari. A bola saiu, não foi? Aquela bola que saiu. Não saiu, cara. Tinha vá. Tinha vá. Aquela foi que tinha vá, não. Aquela foi que tinha vá, não. Só que a bola não passou por cima. Quando foi aquilo ali? Aquilo ali foi em Salgueiro. Mas que ano foi aquilo ali? 2017, 2016. O OVAR veio aparecer ano passado, rapaz. Foi não, foi não. Foi nada. Todo mundo viu que a bola saiu e anularam o gol de Salgueiro. Bala é outra coisa, Bala. Outra coisa em pé, brincadeira não é. Vamos responder. Quer se dar, é? Tá velho, tá velho. O que eu gosto de Bala é o seguinte. Bala não foge, não foge, é a polêmica. A gente já colocou uma enquete. O Náutico tem condição de reverter, Bala? Tem não. Eu já tinha dito anteriormente que o Sport era campeão. Foi, Bala já disse isso mesmo. Eu já tinha dito. Essa semana, meu amigo, eu tava... Eu tava... Onde foi? Ah, não, eu tava em casa. Meu amigo Tiago Medeiro perguntou. E no Pipoque, não. Ele não faz uma campanha boa de casa. O Náutico joga melhor fora. Mas o resultado, pra tirar 2x0 do Sport, é difícil. Não é que o pra cá... Só que fez foi... Acho que é impossível, Bala. Só que fez foi o agente contra o Corinthians. Eu acho que é impossível. Ele tomou de 3x1 e ganhou aqui 2x0. E o gol que Deus falou com ele, né? Que Deus falou com ele. É verdade que o torcedor do Sport... E quando acabou aquele jogo, ele disse... Deus falou comigo! Eu vou dizer uma coisa aqui que eu já disse na televisão algumas vezes. Sem a presença do Bala, eu vou dizer na frente dele. Bala é um tipo de jogador que pode bater no peito assim. Ele jogou bem no Sport, jogou bem no Santa e jogou bem no Náutico. Nenhuma torcida de Pernambuco pode dizer que ele não jogou nada em nenhum dos 3x0. Ele jogou muito no Náutico. Fez muitos gols no Náutico. Fez muitos gols no Náutico. Ele acabou não sendo campeão. Mas no Sport ele foi campeão e no Santa ele foi campeão. Foi no Náutico. No Santa ele foi campeão, inclusive, com 2 rodadas de descendência, escolhendo até o vice. Lembra disso? 3x3. Foi? 3 rodadas. 3 rodadas. Lembra disso, Bala? Lá em Petrolina. Lá em Petrolina. Nesse jogo eu não fui, porque meu pai tinha falecido nessa semana. Então eu me lembro muito assim, porque Bala é um cara sempre que é muito presente na minha vida. É um cara que a gente conhece há muito tempo. É um grande jogador, cara. Bala é um grande jogador. Você falou agora... O campeonato pernambucano, ele... Cada ano ele vai ficando desvalorizado. Eu acho que a base está melhor do que o pernambucano. Eita! Ontem eu não estava nem assistindo, porque eu fui para o Monte. Fui fazer uma de ação de graça com o pessoal. Como é que um cara entra no campo duas vezes? O mesmo cara? O mesmo cara duas vezes. O mesmo cara entra duas vezes. O pessoal, não, mas é a segurança. Não, é o campeonato que é bagunçado. O campeonato pernambucano daqui a um dia. Ninguém vai querer nem disputar. Como é que um time vai... Por exemplo, vamos dar uma reserva para o Retro. Qual foi o jogo que o Retro jogou no interior? Me diga aí. Não é nenhum. Isso aqui ele perguntou ao presidente da federação. Ele disse o quê? Os clubes que trocavam a... Bora botar aqui a enquete. Bora botar a enquete. Bota a enquete aí. Você acredita, você acha que é possível o Náutico reverter para ganhar o título? Participe. A vantagem do esporte. Eu tenho gente que perguntou aqui. Aí, ó. Você acha que é possível o Náutico reverter a vantagem do esporte e ficar com o título? 8, 9, 35, 27, 40. O Bala disse que não. O David diz aqui. Parabéns ao programa por ter um nível tão excelente nesse programa esportivo. Quer dizer, já estou à presença, viu, Bala? A galera elogiando. Você é um convidado de luxo. Luiz do Ipicep. Salvino, se o esporte não for campeão pernambucano, o Sosso não vai ficar para comemorar o Dia das Mães. Luiz do Ipicep dizendo isso. É, porque realmente... Eu queria perguntar. Bala, o que é que tu acha de Sosso? Fraco. Eu acho ele fraco. Eu também. E eu disse... Tu também? O que? Tu tá me defendendo Sosso? Não, não. Não, não. Calma, calma. Agora que eu saio do programa, galera... Calma, calma. Eu vou aprentar o programa. Eu vou aprentar o programa. Salvino, venha para cá. Não, eu saio do programa. Não. Eu saio do programa. Ele é fraco. Ele é fraco treinador. Eu vou sair do programa. Salvino, venha para cá. Não, eu vou voltar não. Vou voltar não. Salvino, venha se embora. Eu vou aprentar o programa, hein? É, ele é... Eu falei essa semana... Ele é fraco porque é o seguinte, ele não consegue manter o mesmo time. Mas ele é um cara inteligente. Monte, Monte, para. Ele é um cara inteligente. Tu disser. Ele é um cara inteligente. Sabe o que ele propôs para mim? A gente vai debater já hoje aqui. Você disse. A minha cara. Vivo, fale calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Fim quieto. Você disse que eu tinha pedido desculpa só. Você tem que pedir desculpa só. Pediu o que o Espão falou. Você tem que pedir desculpa. O Espão dos 45 minutos do Ceará não jogou nada. Nada contra o time do Mato. Bora botar os melhores momentos aí. Bora botar o melhor momento. Bora botar o melhor momento. Bora botar. O Espão jogou nada, rapaz. De novo. Olha o primeiro tempo aí. Pronto. Primeiro ataque do Náutico. Segurou o Espão. Esquise o que foi, Salvino. Não, não segurou nada. O Náutico está mal. O Espão também no primeiro tempo. Com a escalação com o Lucas Lima. Andando, andando em campo. Jogando muito mal. E a equipe Alvihubra. Teve um pressão. O Espão desse chute aí de longe. A equipe Alvihubra não produziu nada. Teve essa cabeçada. De novo, a bola parada do Espão é excelente. Pronto. Uma coisa que o Sosso faz bem. É a bola parada. A bola parada do Esporte. Volta e meia o Esporte faz gol. Fez gol. Os últimos três jogos do Esporte. Tudo gol de bola parada. Como o gol também de ontem contra o Náutico. Aí no segundo tempo o Esporte começou. Numa saída de bola errada do Náutico. A saída errada do Náutico. A equipe Alvihubra degringolou. Principalmente na segunda etapa. O Esporte com a entrada do Barleta. Que não pode ser banco desse time. Não dá pra jogar Barleta. Não dá pra jogar o Alan Ruiz. Lucas Limas e o Barleta. Tem que fazer você mexer no time. Ele mexeu aí o gol do Esporte. Do Rafael Thierry. Bola parada. E aí o Náutico degringolou. Porque o treinador... O Náutico sentiu o gol, Salve. Sentiu demais. O Náutico sentiu o gol de uma maneira. E aí a equipe do Náutico se perdeu em campo. O Esporte aproveitou. Poderia ter feito três ou quatro. Ter matado o jogo. Por tanta facilidade que o Esporte teve pra chegar. Depois da levantada na área. Gustavo... Pedro Lima, né? É, Pedro Lima levantou. E Gustavo deu uma cabeçada. Que é um jogador alto de posição. Isso aí, ó. Isso aí, ó. E aí já teve meme, né? Dizendo que se ele não entrar... Foi o craque do jogo, né? O craque do jogo do Náutico foi esse cara aí. Ele deu... E eu não consigo entender. Desculpa a polícia militar, mas é inadmissível. Você botar um cara pra fora e o mesmo cara voltar pro mesmo jogo. É inadmissível. Eu nunca vi isso. Isso aí. E depois das cenas lamentáveis. A torcida já desesperada. Já vendo que o título tinha praticamente escorrido pelas mãos jogando nos aflitos. Com o time do Esporte que já havia perdido pro próprio Náutico. Acho que o torcedor do Náutico criou uma expectativa de voltar a vencer o Esporte nos aflitos. Mas como o Bala disse muito bem, e aí o torcedor chamando o policial pra briga. Imagem lamentável. Tá pra ver quem é a cara quem fez isso. E infelizmente aí teve aquele famoso o gás lacrimogênico, né? Que quando joga, as pessoas passam mais e o Náutico pode ser até punido. Porque isso aí foi no campo. E outra coisa que a gente derrubou a tese aí. Desculpa, Evandro, que eu discordo de você. Quem disse aqui, eu disse na cara dele. Essa história de torcida única. É impressionante o Bala. Toda vez que tem torcida única, tem confusão. Quando tem torcida, as duas torcidas, aí não tem confusão no campo. Toda vez que tem torcida única, tem confusão no estádio. No estádio. Agora, o presidente da Federação Pernambucana disse que só poderia ter duas torcidas, se você ouvir, se fosse na arena. Isso, eu não entendi aquilo também. Eu também não entendi, não. Qual a diferença, Bala? Tu que jogou nos aflitos, do mesmo jeito que é um lado, ao lado da Rua da Angostura, é a torcida visitante e a parte de trás ali. Eu não sei porquê o policiamento, que é uma rua estreita, não passa carro, não consegue botar duas torcidas ali. Eu não entendo. Eu também não consigo entender. Um estado com mais de mil pessoas, de 500 policiais, não tem certeza quantos policiais foram ontem. Mas eu digo a você, viu? Era para ter duas torcidas. Eu queria ouvir o Bala sobre isso, que Bala bateu o pódio dos lagos, né? Era Bala tão legal, né? Eu sempre bati nessa tese, Bato, né? O campeonato pernambucano, ele ser as torcidas, ele termina esfraquecendo. Isso. Você vê ali o lado da torcida do esporte e a torcida do alto. Vazio. É uma situação que a gente vê lamentável, né? O campeonato pernambucano. Agora, tu culpa é de quem apoiou, né? Porque teve aí, há algum tempo atrás, a eleição, né? Isso. E aí, teve a chance de mudar, não mudaram e agora o campeonato está passando. Lembrando para você que quem apoiou foram os clubes. Isso. Isso. O trio de ferro, o trio de ferro que elegeu o presidente da federação. Quem vota não é repórter, não é ex-jogador, não. São os clubes, torcedor. Quem vota nessa eleição, como o Bala falou, que eu acho que o candidato era a Mirinda, né? É, Mirinda. O menino bateu com o Evandro, quem ganhou foi os clubes. Rapaz, você vê que o campeonato pernambucano, eu sempre... Você participou da fase áurea do campeonato pernambucano, né? Até 2010, eu acho que o campeonato pernambucano, até o nosso saudoso Carlos Alberto Oliveira. Era um cara que era pacífico. E ele era torcedor do esporte e dizia que não ia deixar nem santa, nem o alto, ser humilhado, quando o esporte estava muito acima dos outros. Ele sempre procurava equilíbrio. Lembra disso, Bala? Ele disse isso direto. As pessoas mesmo, ele degri no futebol pernambucano, né? Uma situação lamentável que a gente vê aí. O que era bom de jogar era nos interiores, era aquela festa, o pessoal se preparava para receber o esporte. Hoje não tem, então você vê que o campeonato pernambucano, ele está vindo no campeonato recifense. Só tem jogo em Recife, né? É, participe, mande sua mensagem para aqui, para o nosso programa Esporte. Será que o Náutico consegue reverter essa situação? O Romerinho mandou mensagem aqui. Você acha que é possível o Náutico reverter a vantagem do esporte e ficar com o título? O Romerinho... Oito, nove, trinta e cinco, vinte e sete, quarenta. Qual a mensagem, Sá? O Romerinho diz, boa noite, amigos de prorrogação. Creio que só um milagre para o Náutico reverter, né? Apesar de que clássico é clássico. Pelo jogo apresentado, é para ter sido uns seis a zero, ele disse. Se não fosse o goleiro do Náutico, seria um sacode. Abraços, Romerinho Silva, Jardim Atlântico, Olinda. Assistindo a gente. É, referente aqui, ó, o Ministério Público dos Esportes, junto com o Ministro da Educação. O Ministro dos Esportes publicou, disse que vai fazer uma ocorrência na final entre Náutico e Esporte, e disse que vai ser crucial investigar. Ele está dizendo que o Ministro dos Esportes, né, Sônia Produção? O Ministério dos Esportes disse que vai investigar essas confusões nos estádios, no estádio de Pernambuco. Bora botar a César agora aqui para a gente participar? Zinho disse uma coisa aqui, disse que o time do Náutico é muito ruim e não vai reverter. Vamos embora. Nós sabemos que fizemos um grande jogo, conseguimos uma vantagem importante, né, uma vantagem considerável, porém não tem nada definido. O que aconteceu com o Náutico, essa situação do treinador, isso não cabe a nós, cabe a nós trabalharmos, nos concentrarmos no que nós fizemos de bom, né, melhorar ainda mais, aquilo que, alguns erros que nós tivemos, para a gente melhorar e fazer um grande jogo e, quem sabe, trazer esse título para o esporte. Não tem nada ganho, né, claro, nós não somos bobos, nós temos uma vantagem considerável, porém não tem nada definido. Então nós vamos trabalhar firme essa semana aí, né, recuperar os atletas que ficaram fora, os atletas que sentiram algo, para quando chegar no sábado nós estarmos 100% e, se Deus quiser, conseguir o título. É, Salvino, eu queria saber de ti a opinião do César e depois a gente passa para as mensagens. É, o César falou aquele discurso simples que todo treinador diz, né, venceu por 2x0, ele não vai dizer que a fatura já está liquidada, para mim já está também, por conta de todos os problemas do Náutico, com demissão do treinador, um elenco muito esfacelado, né, o treinador que vai chegar vai ter alguns dias para trabalhar, e é difícil esse time do Sosso tomar mais de dois gols. Então é um time que, mesmo apresentando os defeitos que vem apresentando, o time é superior, tecnicamente, ao time do Náutico, por isso que eu acho difícil o Náutico reverter. Inclusive o Rinaldo Camaragino está mandando uma mensagem aqui, dizendo que, Salvino, o esporte só perde o título para a equipe do Náutico, se botar em campo, sub-17. Mesmo assim está difícil. Zé Maria, no Guarnão, também mandando a mensagem, esporte campeão, o meu amigo Zé Maria, de Garanhuns. Abraço a todos os de Garanhuns. Salvino, tu tem 20 anos de cronista, a Bala tem mais de 20 jogando bola também. Bala, tu participou disso em 2008, 3x1, lá no Morumbi. Como é que a gente pode dar uma espera, eu acredito. Mas, como é que a gente pode dar uma esperança do torcedor Náutico ser campeão ainda? Qual a esperança que o torcedor Náutico vai ter? Você não reverteu um placar de 2x0? Não, mas era excelente, né? Eu estava participando. Ele jogava. Eu não posso dizer meu segredo para todo mundo. Então, assim, não tem o torcedor Náutico. Não tem o Bala do Náutico. Não tem o Bala do Náutico. Pode falar agora. No primeiro jogo da final... Foi um jogo eletrizante. Foi um jogo eletrizante. Mas eu te pergunto, o que é que uma coisa não pode atrapalhar a outra? O cara está vindo numa decisão que... Domingo, pergunto. O que é que uma coisa não pode atrapalhar a outra? O cara está vindo numa decisão que... Domingo, sábado que vem, vai ter uma decisão na Arena, mas também na próxima quarta vai ter o Bahia. Como é que a gente pode não desmerecer um jogo e merecer o outro? É muito difícil. Assim, no Pernambucano, o Náutico já tomou uma... Perdeu uma vantagem enorme. Poderia ter vencido o jogo, perdendo de 2 a 0. Isso se complicou demais. É muito difícil o esporte perder essa vantagem. Eu acho que o Náutico tem que focar agora as atenções para o outro jogo, que está 0 a 0. O Náutico Bahia está 0 a 0. E o Bahia mostrou fragilidade. Abriu 2 no segundo tempo, bola. E tomou de 3 na vitória. O time do Rogério Senna é muito bom ofensivamente, mas defensivamente não tem o equilíbrio que o Tite vem dando no time do Flamengo. O time do Flamengo não toma gol. Então, a gente precisa analisar trabalhos de treinador. Trabalho de treinador. O trabalho do técnico do Santos, como é o nome dele, o Carilli. O Flávio Carilli pegou um... O Santos está igualzinho o esporte. Foram 15 jogadores contratados, o Bala, mais 6 da base, que o treinador subiu. E o time hoje bateu no Palmeiras, campeão brasileiro, de 1 a 0 na Vila, jogando de igual para igual com o Palmeiras. Mas o Palmeiras é campeão. Não, o Palmeiras vai ser campeão, também acho isso. Mas para você ver como o trabalho do treinador... E eu acho o seguinte, por que o Palmeiras vai ser campeão? Porque é um time que tem mais qualidade do que o Sine. É um time que já tem um trabalho de... Agora eu vou dizer uma coisa. O Palmeiras tem tudo para ser campeão, né? Mas o Santos está bem organizado. E para mim é um time... O Santos tem um empate e um gol, né? Vai para ir para os pênaltis, né? Vai para os pênaltis. E outra coisa, eu estava assistindo no meio de semana o Palmeiras e o Novo Horizontino. O Novo Horizontino jogou melhor que o Palmeiras. Jogou melhor que o Palmeiras. O Eduardo Batista está fazendo um trabalho belíssimo lá, inclusive. E o Novo Horizontino quase bateu no atalho para subir, não foi bala no ano passado. Brigou com o esporte. Ficou na frente do esporte. Ficou na frente do esporte. Sexto. É um sério que ainda está subindo, né? Tanto que o time bem formato, está bem encaixadinho, um time bom. Não sei se ele também vacilou. O Eduardo Batista é um bom treinador, né, Bala? Você conhece ele. Chico vai voltar agora. É, isso que eu ia dizer. Chico volta. Chico vai ficar lá. Encerrou hoje nas suas redes sociais. Agradeceu a patrolação. Está voltando para o esporte. Eu não voltava, não. Mas aí é o clube que estão dentro... Deve ter alguma coisa de passe, não Bala. É, passe, Bala. É, passe. Outra coisa. O esporte está trazendo um outro zagueiro muito forte. Zagueiro já experiente. Jogou o Carioca esse ano. Eu não vi Bala sobre a opinião. Pergunta Bala sobre ele. É, irmão. Diz o cara. David Braz. Está para pintar para o esporte. David Braz. Aquele que era do Fluminense. 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 Eu vou dizer uma coisa. Vou contar uma história aqui de Bala comigo. Como é, tá? No Canal 11. Era o seguinte. O Náutico tinha um jogo. O Náutico tinha vários jogadores do Internacional. Lembra disso, Bala? Ele estava no Canal 11. Eu, Kaline. E o saudoso, pai gay. Aí, no intervalo. Aí, o torcedor pernambucano. E a imprensa toda pernambucana. Não é, Bala? O Náutico vai conseguir se perder do Santos. Fica tranquilo. Que o Internacional bate o Figueirense. Aí, no intervalo. Bala de salve. Eu não posso dizer, não. Porque eu vou me queimar quando joga. Mas pode dizer o seguinte. Acerte no time do Internacional. Que o Internacional está com vaga na Libertadores. Já garantida. E se o Náutico arrancar um pontinho. Que foi o que o Náutico conseguiu contra o Santos. O Náutico cai. Porque se o Figueirense ganha. E o Náutico perde o Santos. O Náutico perdia no confronto direto com o Figueirense. Seria ultrapassado pelo Figueirense. Então, portanto. A gente tem que sempre colocar isso. Então, eu gosto de muito de Bala. Olha aí. A parcial de ingresso. Não, vai dar 45 mil. 36 mil hoje. O jogo ainda no outro sábado. Então, torcedor. Eu gosto de Bala quando eu disse. Ele me ensinou muito, Silvino. Não é assim, não. Os caras do Sul detestam vir jogar aqui. Porque aqui é calor. É quatro horas de avião. É pressão na torcida. É pressão na rua. Então, resumindo. E aí, a gente da Crônica. Não, tem vários jogadores do Náutico que foram do Internacional. Vão ligar para ele. Derley. O Elton Tanque. Vão ligar. Que nada. Os caras do Internacional. O Internacional tomou para um 3x0 do Figueirense. 3x0 jogando no Heriberto Rios. Mas tu não gosta de jogar aqui, não, Bala? Ninguém. Mas o cara do Sul? É ruim. É melhor jogar onde? Mas daqui a pouco machuca aí. O Chico estava lá. O cara foi chamada. Futebol é muito previsível. O cara pensa que está. O treinador dizia que pensa que está. Não está. E quem não está? Quem não está é você na Self-Fit. Olha aí. Academia Self-Fit do seu jeito. É isso mesmo. Olha aí. A bola está aqui na minha frente. O cara é participar. Olha lá. A academia do seu jeito. É a maior rede de academias no Brasil. Equipamentos modernos. Preço acessível. Aulas coletivas. Tudo isso nesse código de barrazinho aqui. Tem um QR Code. Você aponta o seu celular aí que você vai direto no site da Self-Fit. Olha aí. É uma academia do seu jeito. Preço imbatível. A partir de R$ 99,90 ao mês. Sem taxa. Sem multa. Sem anuidade. Aula coletiva. Cross-Fit. Vestiário. Ambiente totalmente climatizado. Tem Wi-Fi para a galera lá da própria academia. Do Wi-Fi para a galera lá. Para você não gostar do seu plano. A academia de seu jeito. Ela até onde? A Salvini não tudo certo. Está aquele negócio. Do Apoca ao Suído. Isso mesmo. São mais de 700 academias em todo o Brasil. Em todo o município. Eu estava em Paulista. Vim à academia. Gravatá tem na academia. Caruaru tem Self-Fit. Petrolina tem Self-Fit. Na Domingos Ferreira tem Self-Fit. Boa Vida. No Ipicep tem Self-Fit. Isso mesmo. Apogados ali do lado. No shopping de Apogados. Tem Self-Fit. É a academia. Em todos os lugares. Você tem todo o bairro. Que tem a qualidade. Que tem gente. Que gosta de manter a forma. Tem a Self-Fit. Participe. Venha para a Self-Fit. Academia do seu jeito. Academia do seu jeito. Isso mesmo. Vamos se ver. Meu amigo Bala. Vamos fazer aqui uma pergunta. Não reverte. Faça mais uma. Não reverte. Mas para você. Roberto Fernandes. Seria um bom treinador para o Nauta. Faz uma fala de Roberto Fernandes. E os nomes, né? Eu falei. Geninho. Marcelo Oliveira. Salvini falou. Lisca. Eu, Roberto, não pegava isso, não. E se fosse Roberto, não pegava, não? Eu pegava, não. Pegava, não Bala? Não. O time Nautica, tecnicamente, é muito... Tem restrição esse time do Nautica ou Bala? Para a Série C. Paulo Sérgio. Quem é Paulo Sérgio? O atacante, Bala. O cara foi exposto duas vezes para andar dentro da torcida. Mas isso aí, o presidente, a direção, tem que chegar junto e dizer. Filho, presta atenção. A pressão do cara agora aí na final. É agora? É, o cara não jogou. Nem jogou na Copa do Nordeste. Quando ele perdeu o do América do Nautica, não pegava o Bahia e tomou a lapada do esporte. Agora, não sei quem foi que passou esse negócio para ele aí. Esse time está dando de toda hora. É, toda hora. Quando eu fui naquela época. Isso. Aconteceu aquele fato. Foi isso aí, né? Isso. Começou mesmo, Bala. E eu já fui expulso. Imagina agora que o futebol está mais disciplinado. E agora a regra tem na regra. E outra coisa, né? Os caras pegam até no VAR agora. No VAR. Pegou no VAR. Foi isso mesmo. Foi no VAR. Hoje é no VAR, gente. O jogador não pode estar fazendo mais gesto obsceno não, cara. E é muito ruim, né, Bala? Você mesmo contou aqui para nós. Você se arrependeu, Bala, depois que você for... Me arrependi daquilo ali, né? Porque, assim, aquilo ali foi um gesto pensado. Porque a gente foi fazer a pré-temporada no Cabo. E eu não sabia. Naquela época, esse negócio não era tão forte como era agora. Não sabia que... Até que eu não prestava atenção, porque na época eu jogava no Santa Cruz, né? Fazia o T. Mas eu não sabia que isso era aquele de cruzar os punhos. Era ilusão da torcida de autoesportes, né? Porque eu não sabia, né? Eu não sabia. Ah, o Bala... E aí o cara pegou e disse lá no... Faz isso, Bala. Faz isso, ó. Cruza o punho e dá dedo. Então, assim, é uma coisa... E foi uma coisa impensável, né? Eu acho que aquilo ali foi uma coisa que você... Você conhece o meu histórico aí. Você trabalhou um pouco. Não foi Bala no Santa Cruz? Não, porque depois eu voltei para o Esporta, né? Depois eu voltei para o Esporta. Depois você conseguiu o Esporta, agora Bala. Mas, assim... Com certeza. Acho que dos três, o do Esporte mais que tem grato de uma Bala. Hoje o futebol... Hoje todo mundo pode estar em todo canto, né? E aconteceu naquele ano de eu ter voltado de férias do Cruzeiro e ter encontrado o Homero ali, que criou aquela expectativa. Mas, no princípio, a torcida não aceitou, né? Mas o mais importante é que você vota em cima. E depois você conquistando a torcida do Esporte, pouco a pouco, né, Bala? E virou um ídolo da torcida, né? O cara pode... Assim, o cara... Mas o que conquista o torcedor, sinceramente, é ganhar título, né, Bala? O que conquista o torcedor é ganhar título. O torcedor de Pernambuco, ele não se... A mão que aplauda é mesmo que... Como é que Bala, aquele negócio, se tu dissesse... Não foi o que disse nada. Você disse isso, viu? O torcedor de Pernambuco, ele é carente de jogador que tem a garra. Garra, isso. Dependendo de ter título ou não, mas que o cara se dedique dentro de campo. Hoje você não vê jogador fazer isso. Aí você fala... Foi tu ou foi? Ele falou de Luca Lima. Luca Lima é um craque. É craque. Luca Lima é um craque. Ele, desde que concorreu esse Luca Lima, ele joga daquele jeito ali. É. Ele não vai lá em cima e nem vai lá embaixo. Ele é o jogador que mantém a vantagem. O povo quer cobrar que Luca Lima... Que ele corra, que eu rio. Ele sempre foi aquela pessoa que me dá, que me dá. Mas ele não jogou esse futebol todo no começo do jogo de... Não, o primeiro tempo ainda eu vi. O primeiro tempo ainda eu vi. Foi um jogo feio. Foi um jogo para se estudar o outro. O Náutico sentiu o gol. Sim, o gol de montou o Náutico. Bora botar o intervalo aqui, velho. Bora botar o intervalo aqui. Daqui a pouco a gente volta. Ah, o break, né? Rapidinho, é pai e bola. A gente volta. Sabe que no esporte da sorte você se diverte até... De graça! Teste sua sorte. A partir de um real! E ganhe até um milhão! Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta, não esquece. Esportes da sorte é muito mais que bet. Nesse verão, viva a liberdade de treinar em uma academia do seu jeito com preço imbatível. Planos a partir de R$ 99,90 ao mês e o melhor. Sem surpresinhas. Com diversas unidades em todo o Brasil e equipamentos de última geração. Vem pra CellFit! Estamos de volta na minha, na sua, na nossa TV Nova. Salvinho, tem pergunta pra balajar aí? Claro, impressionante. O cara é rei de Pernambuco, né? Manda aí. O Ailton Nunes perguntou, pergunta a bala aí, Salvinho, se quem fresca mais, ele ou Neto Baiano? Boa pergunta. Não, Neto Baiano. Neto Baiano não gosta mais de... A greca ou Neto Baiano. O título é contigo, né, Bal? Quando acabou o jogo, eu tava num monte, como eu falei aqui. Começaram a mandar pra mim esse... Os memes de choro, né? Aquele do choro, né? De choro. E eu não sou muito de provocar a torcida aqui, não. Porque eu tenho respeito pelo torcedor daqui. Você jogou bem nos três clubes, isso me diz isso. Então, assim, deixa mais pra Neto, gosta perturbar, Caça-Rato. Isso, Caça-Rato adora. Que foi o clássico, aproveitou a fama dele lá, porque depois que ele tomou oito, ele sumiu. Apareceu agora. Foi, tomou oito no Geraldão, no Roito. Tomou oito no Geraldão. Foi mesmo. No X1, não foi no X2. X2, X2. Foi Neto Baiano e bala, Caça-Rato e Deus Marcos. Caça-Rato, é, Caça-Rato. Uma bala te lembrar de tudo. Foi oito. Não, ele apareceu agora, né? Apareceu aí que foi o clássico. Mas depois ele sumiu de novo. Ele tomou oito, ele esqueceu que ele disse que tomou oito e ele nem mais não tinha visto mais. Manoel Ramos, Neto, tricolor, dizendo o seguinte. O Náutico pode ser campeão, basta jogar bem. Pois o Esporte com o IX, que é aquele Esporte, está jogando nada. Manoel Ramos. É difícil porque o time do Náutico tomou uma pancada aí. Você quer um óculos? Muito difícil reverter. Você quer um óculos? Mas pode acontecer. Você quer um óculos? Não, eu estou cego mesmo. Vamos lá. Muito boa a presença de Carlinho Bala, que sempre jogou bem por onde passou aí. Quanto ao Salvino... O produtor é safado. Ele tem que entender que o Náutico jogou... Eita, caiu o ponto de bala. O microfone de bala. Quanto ao Salvino, ele tem que entender que o Náutico jogou todo o tempo atrás. Jogou mesmo. Meio jogando nos aflitos. Concordo, torcedor. Só saindo para o jogo depois que levou o gol. É, mas o que eu quero dizer a você é o seguinte. O primeiro tempo, a visão minha é igual a do Bala, é igual o do Cabral Neto, é igual o do... Quem analisou o primeiro tempo foi fraco o futebol. Fraco. Nenhum dos dois produziram nada. Tem que pedir desculpas a todos. Porque você disse que o Sport não seria campeão. Se o rei de Pernambuco, que é um cara que jogou bem nos trechos, como torcedor disse aqui, disse que o Sport é fraco, eu continuo dizendo que era fraco, cara. Salvino disse o quê? Que o Sport não era fraco. Não, ele disse que o Sport não era campeão. Você só vem nisso. Que o Sport não era campeão? Pelo amor de Deus, vim. Aí, não, faz aí, Júnior, por favor, pera aí. Puxa aí assim, mas eu nunca disse que o Sport não era campeão. Eu disse que o Sport sofreu para passar para um time que não tinha divisão, que era o Santa Cruz, eu não fui. Sim, mas é clássico, Salvino. É clássico. Agora tu bota clássico e pronto, e agora é o Náutico. Náutico não. Mas o Náutico não tem como reverter. Salvino, peça desculpa, peça desculpa. Eu não vou pedir desculpa, sabe por que eu não vou pedir desculpa? Quando a gente pode jogar 90 minutos, um bom, um grande futebol, pegar um adversário com nível, porque com todo o respeito, mesmo o Clube Náutico Capimariu, que já estava esfacelado, e a informação que eu recebi nos bastidores, que o treinador já estava demitido, sabia a bala? Rolou um boato que ele já estava demitido antes do jogo. E onde a fumaça pouco, o presidente sempre podia explicar isso. Porque como é que tu demite? Antes de um clássico, um treinador, não é, presidente? Ele vai falar, o presidente, pronto, bota o presidente aí. Bota o presidente aí, olha aí, olha aí. Bronca, viu? Bronca pesada. Eu quero, antes de tudo, me dirigir à torcida ao Virrubra. E esse direcionamento já é de início um pedido de desculpas. E comunicar o desligamento do treinador, do Alain Al, e de toda a comissão técnica. Nós entendemos que, apesar das metas obtidas nesse primeiro trimestre, a performance fez a gente, faz sempre a gente analisar e rever o objetivo maior do clube, que é a Série C, o campeonato da Série C e a subida para a Série B. Então, apesar das metas alcançadas, entendemos que é um momento de mudança, repito, visando o objetivo maior do clube, que é o acesso à Série B. Então, nós continuamos confiando no projeto, mas toda convicção e confiança em qualquer projeto não pode afastar ajustes necessários. Então, entendemos que é um momento de ajuste e vamos seguir em busca dos nossos objetivos. E o maior, repito, o acesso à Série B. Salvino, vê só. Vamos agora na teoria, Bala. Na teoria. Alan Al chegou na final do Pernambucano, classificou-se para uma Copa do Nordeste. Foi classificado, né? Foi classificado. E perdeu o jogo. E perdeu o jogo, mas classificou. Ok, mas classificou. O esporte acabou ajudando, ganhando. Eu queria entender por que um cara desse foi... Assim, é time, é elenco, é o quê, Salvador? Vou dar a minha opinião sobre a saída do Alan Al. Ele perdeu o elenco. Eu já falei da discussão dele com o jogador. Quando é público, e desculpe, a briga já vem lá de trás. Quem conhece futebol sabe. Discussão de treinador com jogador, normal. Acontece lá dentro, né, Bala? O jogador demite treinador, Bala? Pois, claro que sim. O jogador... Eu quero ver Bala falar. Para mim, eu demitei não, Bala. Você mandou demitir o Rogério Senna no Flamengo? No Flamengo? Oi. Demitiu ele também no Cruzeiro? Isso, demite. Assim, é como o Salvino está falando. Eu acho que se você não tiver um vestiário a favor dele, então termina complicando. E o Alan Hal... Alan Hal, né? Alan Hal. Eu chamava ele de Alan Halse. Alan Halse. Alan Halse, vai. Continua, Bala. Daí que ele chegou aqui, ele não apresentou um bom time. Ele ficou ainda indeciso. É tipo o treinador do esporte. Eu ainda falei com o João essa semana, João, ele não come o peixe da Semana Santa. Sorte dele porque foi na sexta. Que ele caiu ontem. Então, assim... E eu disse a ele, ó... Quem perder, cai. O esporte também está ameaçado. Ele diz que não está ameaçado. Eu digo do esporte. Ele não conseguiu... Ele não conseguiu ainda dar um padrão de jogo. Vou dizer, o único time no futebol pernambucano que tinha um padrão de jogo saiu porque foi pênalti e foi o Santa Cruz. Tinha um padrão de jogo. Itamachule. A gente falou sobre isso aqui. Ele diz que o melhor treinador é Itamachule. Ele tinha um padrão... Não, não é que ele era o melhor treinador. Eu acho que ele era limitado pelo que tinha de peça. É, time fraco, né? Ele tinha valente de perna. Isso, essa é a palavra. Eu disse isso aqui. Eu disse isso também, mal. O Santa Cruz foi um time que, assim... Dentro do campo, o primeiro jogo que eu fui olhar foi Santa Cruz e Maguari no Arruda. De cima eu olhei, o time estava bem compacto. Era um time que não tinha muita peça boa, mas era um time arrumado, que saía para o contra-ataque. Só que assim, não conseguiu ter jogadores que pudessem decidir. O número 10 é um bom jogador. Matheus Melo. O Thor também ali. É, o Thor também. Bom jogador, apoiava tudo. Mas o senhor leva assim. O volante, o Luciano Siqueira. Siqueira, é. Número 5. Bom jogador também. Que fez o gol no esporte. Entendeu? É, os caras jogavam... É, Sip, né? Não se sente forte naquele tempo, né? Porque ali, vou falar dos times, jogadores de 2005 mesmo. Ali tem Andrade, Neto, Júnior Maranhão, volante, Osmar, né? Tinha Peris. Era um time compacto. Você não vê mais esse... O time do esporte também em 2008. É, Sandro Goiano e Daniel Paulista. Um time bem organizado. Você não vê mais os times. É verdade. Até pela situação financeira que o clube vive, não tem, né? De trazer bons jogadores. Mas teve jogadores no Santa Cruz que destacou tanto que foi um por Serra Branca. Tem uns que vai para o Retro. Então, assim, é uma situação que pelo menos o Santa Cruz já tem um calendário para o ano que vem. Só ouvindo, a gente pode dizer... Foi bom o Paulo ter falado do Santa Cruz. Foi bom. Porque, assim, é muito legal. O Bala, hoje, ele tem uma visão tão grande do futebol bernambucano que ele permeia falando dos três clubes que é importante. Olha os números do jogo. Olha os números do jogo. São os números frios. Do centro de bola do Náutico, 63. Quatro finalizações do Náutico. Veja como o esporte é um time permissivo. O mesmo Náutico desarrumado teve quatro finalizações no esporte. Dez do esporte. Sim. Três escanteios, oito para o esporte. Nove desarmes para o Náutico. Vinte e cinco para o esporte. Essa foi a arma do esporte. É um dos esportes. A maioria dos lances perigosos do esporte foram em passos errados. O famoso desarme, que é quando o jogador erra um passe na saída de jogo. E aí pegou muitas vezes a defesa do Náutico de caça curta. E o Willian fez grandes defesas. Essa posse de bola do esporte, ela é verdadeira ou é fictícia? Ela é falsa para mim. Porque mesmo os 45 minutos iniciais não existiram. Como o Bala disse aqui, eu concordo com ele em gênero número de grau. No segundo tempo, com o gol da bola parada e com alguns lances de erro de saída de bola do Clube Náutico de Bimaribe, a equipe do esporte fez um a zero e o Náutico de que ele engolou depois daquele gol. E aí é um mérito do esporte também. Aí é um mérito da equipe. E no intervalo ele trocou o Lucas Lima, que não estava se apresentando bem. Não sei se é cansado, porque o Lugano estava jogando direto, o mal chegou. E aí no segundo tempo, o Barleta quando entrou, o Alan Ruiz, porque é o seguinte, o Alan Ruiz e o Lucas Lima, no jogo que eu já tenho visto que os dois estão jogando juntos, os dois ocupam o mesmo espaço. E aí os dois ocupam o mesmo espaço e os dois não voltam para recompor, o que hoje é muito importante. O Bala hoje é um jogador fundamental. Por quê? Porque Bala sempre foi um jogador de correria lá na frente, de correria. Bala era um dos caras que mais roubavam bola no time do esporte, no time do Santos e no time do Náutico, quando ele jogou. Porque era a característica tua, né, Bala? O jogador, o zagueiro saía, o balo já ia afungar no cara. Não, então, no tempo de Bala, a Bala dava aquela recomposição na lateral, né, Bala? Isso, ele ajudava o lateral. Voltando e assim, e a gente não vê isso mais. Bala é um jogador moderno. Bala, naquela época, era um jogador, Bala, se você jogasse, você estava em qualquer clube do Brasil, eu estou falando sério, em grandes clubes, porque você é um jogador moderno. Bala agora é somente de influência, Bala agora é só influência. Agora é só X2. Só X2, essas coisas, só morreram na praia todo dia. Só os eventos lá com o Flamengo, acompanhando os jogos do Flamengo no Brasil, no Carioca. Não, porque... Eu sou dessa tese agora, né? O que Deus permitiu a gente fazer, a gente já fez. Que bom, Bala. Então, eu garanto, se eu fosse jogar hoje, eu não iria fazer aquilo que Deus me preparou no começo da minha carreira. Foi a tua missão, né, Bala? Então, a minha missão aqui nos clubes de Pernambuco, ela já foi feita, né? E que outras venham, outras pessoas venham para fazer essa minha missão. Bora botar aí um pouco aquela parte que é feia no futebol, Salvino. Aquela confusão. A gente detesta, né? Isso aí, olha pra aí, meu velho. Assim, o Ministério Público, o Ministro dos Esportes, disse que quer fazer uma análise dessas confusões. Uma apuração disso aí, né? Uma apuração disso aí. O Náutico deverá ser punido, tá? Com certeza. Porque essa foi dentro do estádio. Isso mesmo. Essa vai ser dentro. O Náutico deverá tomar alguma posição, infelizmente. E é torcida única, gente. Torcida única. E aí, aquela tese que o presidente defende que eu sou contra. Eu sou contra também, entendeu? Quando você divide as torcidas, primeiro tem a beleza da torcida que o Bola falou que era muito legal com aquele buraco ali muito feio. E segundo, cara, com as duas torcidas você ia ter motivação inclusive para os dois times. Então, o futebol fica mais feio. Agora, o problema é que nós não conseguimos garantir a segurança do torcedor. A gente vai pro caminho mais fácil da Bola. É deixar só uma torcida. E aí, ele tá vendo essas imagens lamentáveis, né, Bola? A alegação, Salvino, do pessoal é que no começo do jogo uma digital influencer apareceu no estádio, tirou a selfie e disse tô aqui pra... Sou torcedora do esporte, né? É, pra zicar. Gente, você quer ir pra um jogo desse? Você tem que ficar na sua ali, caladinho. Mas não tem que ir, né, cara? Não tem que ir. Tem que respeitar a lei. Tem que respeitar a lei. Entendeu? Você tem que dizer o seguinte, eu não vou participar do negócio desse porque a minha chance é próxima semana. E aí, não pode acontecer isso pra evitar esse tipo de coisa. Pra evitar essas confusões diante criança sofrendo pancadaria, salvinho. gente... Gente bala. Esse gala que ele é um genio mata, viu, cara? E com certeza. Se fechar as vias aéreas você acaba morrendo com falta de ar. E eu vou dizer aqui, com uma convicção, torcedor que sofreu aí nunca mais vai pro campo. Mas por que começou isso aí? Isso começou a bala porque estavam dizendo que tinha torcida junto, de esporte, não sei o que. Depois que o de esporte também abriu o placar. Então o torcedor só vai lá. Isso aí começou a vai lá. Aí começa a brigar torcedor do Nato com o torcedor do Nato. Entendeu esse bala? É. Não sei o que, é uma porcaria. O cara não, mas não sei o que. O time é ruim, não sei o que, nas cadeiras e tudo mais. É um torcedor brigando com o outro. Aí você vê o clarão da torcida lá, aquela parte do lado lá. O espaço, né? É. Aí você vê, o público tem, em Pernambuco, depois daquele acidente, da torcida do esporte contra o Fortaleza, o povo já tinha, já estava fugindo mais do estádio. E agora o povo foi demais. Aí você vê, o povo prefere... Não botou o estádio. O povo prefere mais ficar em casa do que ir pro estádio. É uma final, eu falo por isso que eu participei em 2010, foi até 2011, que foi Santa Cruz Esporte lá no Arruda, depois vindo Santa Cruz Esporte. O estádio estava completamente lotado. Você não vê mais o torcedor. 60 mil pessoas no estádio. Você não vê mais a paixão do torcedor pra ir pra jogo, o clássico. Então o povo prefere ficar em casa, no barzinho ou na rua. Mas isso é o meio dessa brinca, né, Bala? Você está tirando o torcedor e bem, Bala. Isso mesmo. Bora botar o torcedor aí que está mandando aquela mensagem aqui, aquela parte, falando do jogo, a parte bonita, né? Vamos ver o torcedor. Bora botar o torcedor aí, ó. É, o torcedor à vontade e depois... De verdade. De verdade. Bota aí, por favor, Juninho. O clássico pra mim foi excelente. Pra gente rubro-negro, né, não sei pros Alves rubro, mas pra mim foi ótimo. O que é que faz o resultado? O Náutico não fez. Jogou retranqueiro, na retranca, o esporte se impôs, jogou melhor, parece que estava em casa e fez o resultado. Jogou com objetividade, jogou uma bola nos pés e jogou bola. Eu acho que o Náutico não tira essa vantagem do esporte, né? Tecnicamente, o esporte é muito melhor. Eu acho que o Náutico voltou um pouquinho de vontade e a diretoria demorou muito pra trocar o treinador do Náutico. Certo? É um treinador muito retranqueiro, que joga pro time pra trás. Mas, certo? E infelizmente, tirar essa vantagem vai ser difícil na arena, só com a torcida do esporte. O clássico foi importante pro esporte e a gente já sabia já do resultado, que o Náutico, todo mundo sabe que é o filho do esporte. É. Então, a gente já estava sabendo e agora, sábado que vem, é só comemorar. Mais um título. Próximo jogo, 3x0. 99% de chance do esporte campeão estadual em 2024. E eu estarei lá. O Náutico não consegue criar jogada, não consegue dar dinâmica ao jogo. E o esporte, mesmo que não esteja num ritmo ideal, esperado, ainda está entregando os resultados. E é isso aí. Domingo que vem, fazer a festa lá na Arena Pernambuco. Estarei lá. Ontem parecia que o esporte estava jogando dentro de casa, o Náutico fora. O Náutico precisando do resultado e não se impôs, né? Digamos que não jogou bola, o esporte vai dar bola no chão, jogou, fez o resultado e dificilmente na volta o Náutico vai reverter. Sabemos como é que é o futebol, porém, o esporte conseguiria estarei lá. A Arena é nossa, o Pernambuco é nosso e o Nordeste é nosso. É, aquele ali só foi um paliativo, mas dia 6 eu estou pegando ele no meu palácio e vou matá-lo lá. 5 a 0 para o Náutico e já era o esporte. Náutico campeão, com certeza, né, Pécio? O clássico para mim foi excelente, para a gente rubro-negro, não sei para os Alves e Rubro, mas para mim foi ótimo. O que fazer o resultado? O Alves e Rubro está consciente ali, né? É, então você devolveu 5 a 0, isso vai acontecer, realmente, vou trazer ele para o programa. Se fosse que você vem, você vem para cá para o programa, se fosse que você vem. para dizer, eu não disse que eu entendo o futebol, uma das maiores viradas da história do futebol, a maior do futebol pernambucano, tomador em 85. Sabe por que também é difícil acontecer? O Náutico vai ter uma semana turbulenta. Turbulenta. Dois dias sem ninguém fazer nada. Não tem tempo para fazer. Vai fazer o quê? Já está perdendo 2 a 0. Aí é botar todo mundo para atacar. Eu acho que aí é psicológico, né, Bala? Quando o cara chegar aí na terça-feira, na quarta, ele vai trabalhar ali só psicológico, né? Mensagem positiva de Caruaru, hein? Mande a mensagem. Lúcio de Caruaru mandou uma mensagem. Me chamam Lúcio de Caruaru. Parabéns pelo programa e pelos convidados aí. Está vendo, Bala? Olha aí. Quero mandar um abraço especial para a Kaline Bradley. Está assim na gente. Grande, Galega. Fernanda Durão também está assim na gente. E ela e o marido dela. Deixa eu mandar um recado para a Kaline. Onde é? Olha a Kaline. Pague minha aposta que eu disse a você, viu, Kaline? Você está lembrando que eu disse a você ali, viu? Eita, Kaline. Eita, Kaline. Só você pague minha aposta. Eita, Kaline. E mande meu frango para casa também. Eita, pague que deve, Kaline. Vamos simbora falar agora da melhor empresa de apostas. Qual é, Salveno Gomes? Esporte da sorte, claro. Isso mesmo. A partir de um real. A partir de um real. É muito mais que bete. Jogue com responsabilidade. Suporte humanizado. A partir de quanto? Um real você já joga nas contas da sorte. O saque é ilimitado. Ilimitado? Ilimitado. Se você ganha... Ah, mas eu liguei para lá. É o robô que atende? Não, não. É o atendimento humanizado. Se você tem um problema na esporte da sorte, seu atendimento é uma pessoa que vai lhe atender, Salveno. Aí é outra coisa. Olha, você pode jogar e se divertir de graça também. E tudo isso... Jogar com responsabilidade, né? Isso no site da Esporte da Sorte. Joga por um real, saque ilimitado e tudo isso com tranquilidade na Esporte da Sorte. Isso. Esporte da Sorte é muito mais que bete. Participe, se cadastre. Está aqui o QR Code. Bota o QR Code aí, Juninho, para aparecer, por gentileza. Olha, galera aí. Olha aí, muito bom, muito bom, muito bom. Atendimento humanizado, saque ilimitado e é muito mais que uma bete. Esporte da Sorte. Jogue com responsabilidade e o código de barra ali. E o código de barra está no cantinho do seu televisor, tá bom? E você pode jogar e se divertir de graça, tá? Senta lá. Mas lá no QR Code você entra direto no site do Esporte da Sorte. É isso aí. Muito mais que bete. Esporte da Sorte e a gente está aqui. Deixa eu perguntar a Salvino Gomes agora. Rapidinho, cortar aqui bala da frente. Sim. Vou perguntar a Salvino. Salvino, a gente pode dizer que a arbitragem ontem não influenciou em nada. Não, a arbitragem... Ele já fez o seu segundo jogo, jogou na semifinal. Fez aquele jogo do esporte com o Santa Cruz no Arruda muito bem, o mesmo juiz, né? Mesmo juiz. E aplicou bem de novo, com todo respeito. Foi até melhor que os dois árbitros FIFA que deu polêmica no jogo do Náutico. 14 minutos. E deu polêmica no jogo do Esporte. O Rodrigo e a Débora Cecília. Isso, é. Eu acho que ele passou. Esse árbitro da CBF que não é FIFA foi bem. Parabéns pra ele. Parabéns. Não interferiu. Foi 2x0 pra cá normal e a arbitragem não interferiu no jogo de futebol da primeiro jogo da grande final do Campeonato Ternambucano. Tem uma mensagem aqui, hein? Salvino vai ler uma mensagem e daqui a pouco a gente vai voltar. Lê a mensagem, Salvino. Alunos de Glória do Goitá. A audiência é 100% do prorrogação. Agora, Bahia, Bala, o que você achou de Raiva Negas jogando em Pernambuco? Eita. Eita. Bala vai responder depois do intervalo. Ah, depois do intervalo? Rapidinho, Bala. Rapidinho. Pera aí. Daqui a pouco a gente volta. Sabe que no Esporte da Sorte você se diverte até de graça? Teste sua sorte. A partir de um real e ganhe até um milhão! Tá ganhando sem parar? Só o Esporte da Sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bem. Nesse verão viva a liberdade de treinar em uma academia do seu jeito com preço imbatível. Planos a partir de R$ 99,90 ao mês e o melhor, sem surpresinhas, com diversas unidades em todo o Brasil e equipamentos de última geração. Vem pra CellFit! Estamos de volta na minha, na sua, na nossa TV nova no programa Prorrogação. Bala e Raiva Negas. Eu falei que não era... Teve um post num blog do torcedor e eu disse a ele que não era nem pra ele ter vindo. Ele pegou e me chamou a atenção no Instagram. Oxê, tu mandou pra tu um direct? Fala pra ele. Quem mandou a cara da câmera pra ele? Eu disse a ele que eu não tinha medo dele nem aqui e nem onde ele mora. Eu não sei nem o país que ele mora. Quanto mais eu moro na minha cidade. Eita! Lembrando pra você essa raiva negra. Raiva negra foi dispensada e tudo mais. Fizeram um post e eu falei assim... O meu comentário foi esse. Não era nem pra ele ter vindo pra Recife. O que é que tem demais aí? Não tem demais demais. Se ele achou ruim era porque ele é ruim mesmo que eu fui pro jogo na auto e entrou... Todo mundo falava mal dele. Torcedor é? Torcedor é. O torcedor tá chamando de ruim vanegas. Ruim vanegas. É. Mas eu tô sabendo quem ele é porque ele não veio pro esporte. O que foi que ele fez no esporte? Ele jogou no CRB ou foi no... CSA. Edinaldo Barros mandou mensagem dizendo assim... Espero que o técnico do esporte não inveta no próximo jogo contra o Náutico no sábado. Que é o medo do torcedor. Todo jogo só se mexe no time, né? É. Salvinho, não tem alguma notícia do Santa, viu? Tem notícia do Santa? Tem notícia do Santa. É coisa assim... É, jogadores estão sendo emprestados, outros renovados... É triste ver a gente não poder falar do Santa, né? Essa semana... No programa de Pernambuco eu gostaria de ouvir porque ele ia falar sobre isso. Um time do tamanho do Santa, né, cara? Acabar o ano em maço. É triste, né? É triste, né? A gente vê... Aí o povo pergunta ah, tu torce pro esporte? Ah, tu torce... Não, é porque assim... Quem dá frequência, né, Bala? É. A gente vê o futebol Pernambucano ainda costuma muito comentar porque assim, é lamentável a situação. Eu saí do Santa Cruz em 2006 pro Cruzeiro. O Santa Cruz era a primeira divisão. Isso mesmo. E deixou o dinheiro no clube porque você foi vendido pro Cruzeiro. E você vê... Foi vice-campeão brasileiro o Bala. Foi. No Série B. Se não fosse o Náutico. Se não fosse o Náutico perdendo o Grêmio... Aí o cabelo brasileiro ia sair do Pernambucano. Tu levantou a casa dessa bola? Foi verdade. Não, eu tava dando a volta com o troféu. Deu a volta, eu tava dando a volta. Eu tava dando a volta. Porque ele ligou batalha nos aflitos. Mas assim, ó... O jogo do Náutico tava com três jogadores a mais. E tinha um pênalti a ser favor. E aí tinha acabado o jogo da Inter. Aí ele durou 12 minutos. Então aquilo ali foi uma... um banho de água fria, né? A gente... Quando vocês souberam embalar. Tu, o Reinaldo, não foi tacante de Reinaldo? Já tava tudo preparado na festa. Acredito. Porque a gente, assim, quando a gente subiu pro campo, né? Que a gente... Eu sempre dizia, costumava falar com o José Brinco, é o seguinte. A gente vai jogar ou vai deitar. Eita, era mesmo balão? É, era. A gente vai brincar ou vai deitar. E a gente precisava ganhar o jogo. Então, nosso pensamento era o acesso. A português. Mas a gente viu a situação de ser campeão. E de repente, nenhum acesso deixou a gente mais feliz. Pelo que aconteceu no Jogo de Náutico. Muito triste para o torcedor de Santa Cruz. Olha o depoimento aqui triste, viu? Diga, Salvin, vou falar. Salvin, boa noite. Tem um filho que é especial. Ele gosta muito de futebol. E é o jogo do esporte. É uma terapia pra ele. Porém, faz tempo que eu não levo o meu filho a campo. Pois o Ministério Público, o APM, a Federação Pernambucana e os clubes perderam o controle. Lamentável. Concordo com você, Renan. Todos esses órgãos aqui perderam o controle. É, Renan D'Alobino. Renan D'Alobino. Renan D'Alobino. É, infelizmente, essa a realidade hoje. Assim, enquanto... Muito triste, né, Bala? Muito, cara, a gente... Eu leio isso aqui, eu leio consternado. Revoltado. Porque as autoridades, vocês precisam resolver isso. Porque um cidadão de bem, de que futebol é terapia, futebol é alegria, futebol é essa... É entretenimento. É essa brincadeira. Eu sou o rei de Pernambuco, tu não é. Isso é muito massa. Futebol é isso, né, Bala? Irreverência, alegria. A senhora que naquela época a gente zoava mais o povo, né? Zoava mais o que eu era, cara. A gente zoava mais o povo. E ninguém trocava porrada, ninguém queria quebrar a cara de ninguém, cara. Mas onde a gente vai parar, precisamos resolver isso. E a solução de torcida única está aprovada. Desculpe, presidente da federação. Desculpe, governadora Raquel Lira. A senhora é governadora do Estado. Estou falando com a senhora. A senhora é chefe maior da polícia. O chefe maior da governadora, é isso, Rafael? O chefe das polícias é o governador do Estado. É o comandante-geral da polícia. Não é o comandante da PM. Resolva isso, governadora. Acaba com esse negócio de torcida única. Sinceramente, bota a polícia separando as torcidas para que o torcedor volte a campo. Porque eu acho o seguinte, quando tem muita gente junto, dá nisso aí. Todo jogo, naquele jogo que foi... Toda vez jogo de torcida única tem confusão. É impressionante. Impressionante. Salvino, a gente poderia fazer assim, olha aí, o mercado da bola, eu estou falando no Santa Cruz, o Tiaguinho teve a saída, foi para o Serra Branca. O Botão do Cuiabá, né? Voltou para o do Cuiabá. O Cuiabá, Série A, né? Série A, Série A. O João Pedro voltou para o Vila Nova. O Antavares, é. O Juan Tavares, desculpa. O João Pedro voltou para o Goiás, foi emprestado. Vila Nova, né? E o João Diogo, que era o ponta-direita, que não jogava igual a esse cara aqui. Não, porque era nenhum. São Bernardo também. Nenhum jogador da Serra Branca não jogou o Cuiabá não jogou, não, tá, gente? Tem uma outra telazinha aí, olha aí. O Caio Melo está de saída para o Rio Grande do Sul. Ipiranga. Jogou na Ipiranga. O Lucas Siqueira está emprestado, renovou o contrato, está emprestado para o Botão. O volante que você falou que poderia jogar. O volante que eu falei. O goleiro William, que perguntaram no Zap aí, olha aí, ó. O William está de saída para a Ponte Preta e o Italo Melo está de saída também para o craque de Goiás. Que coisa, né? De montou tudo. E o treinador está no retrô, Itama Shule. Isso. A gente pode dizer, Salvini e Bala, que o retrô esse ano passa? Para onde? Para a terceira divisão? Não. De novo, Bala? Passa no ano. Bala não erra não, pai. O cara riu, o cara riu. O cara riu, ó. Eu escutei ele daqui. Júnior riu. Júnior riu. Júnior riu. Júnior riu. Júnior riu. Júnior é torcedor do esporte. Ele está rindo. Ele gostou. Mas não sai não, Bala? Sai não. O que falta a bola para sair o retrô da quarta divisão? O retrô sempre tropeça, né, cara? É nada, nada e morre na praia. É. O retrô é impressionante mesmo. A língua. A língua é velha. A língua. Eita. Falou do presídio. para a gente falar alguma coisa. Salvino, lê a mensagem. Lê a mensagem que eu tenho certeza. Está cheio de mensagem aqui, bicho. Que está bombando aí. Lê a mensagem. Tem vídeo ainda. Tem muita coisa para soltar aqui ainda. Cada dez decisões que o esporte fizer com o Náutico, o esporte ganha nove. O Vá em Pernambuco é muito tendencioso. Erraram de novo ontem. É, a questão do Vá é muito interpretativo. Boa noite, Monte e Salvino. Me diga que o gol no lado do esporte foi... Não, esse é o jogo anterior. Monte e Salvino, por favor, é a mesma coisa. Bora botar aqui uma pessoa que não sou eu não. Não sou eu não. Sério, o Sinésio mandou uma pergunta para a Bala. Pergunta por que ele não renovou com o esporte para jogar a Libertadores de 2009. Boa, boa pergunta. É, a pergunta é retada, Bala. Por que tu não... Isso eu já falei... Mas fala aqui, pessoal. Milhões e milhões de vezes, né? Quando foi no final do ano que o Mildo saiu, o Mildo já tinha deixado o contato totalmente pronto. Tudo arrumado. Mesmo valores que eu tinha recebido no mesmo ano de 2008. E me disse, ó, Bala, eu deixei teu contrato em cima da mesa para quem ganhar. Acho que é Silva Guimarães e foi, não lembro o que foi. Silva Guimarães só. Mas ele junto com o seu Guilherme Bialtrão e o Nelsinho contrataram o Paulo Baia. Só que já estava sabendo. E foram dizer, eles falaram na imprensa na época que eu queria ganhar 150 mil e não tinha condição de pagar. E pagaram mais do que eu queria receber como eles inventaram a Paulo Baia, que era 30 mil. E o esporte acabou sendo eliminado da Libertadores com o Paulo Baia perdendo o pênalti. E o Paulo Baia perdeu o pênalti. Perdeu o pênalti. Agora, não sei o que eu estou falando não. É um torcedor que vai falar uma coisinha para você, Salvinas. Bote aí. Bote. É para você. Não sou eu não. Bote aí você. Não sou eu. Bote. A gente vai ser meu que me desculpa a sua. A gente vai tacar em bó. Grande. Está dizendo para você pedir desculpa. Guilherme, gosto de você. Eu vou pedir desculpa a sua aqui na televisão por você. Agora, viu? Desculpa, Suço. Por você, pessoal, tá? Agora, ele ainda não me convenceu, tá, Guilherme? O time do esporte ainda precisa evoluir muito. E com esse futebol, o esporte não vai para lugar nenhum. Nem na Copa do Nordeste, nem no Campeonato Brasileiro da Série B, que vai ser muito mais difícil. Já tem um postulante ao título, que é o Santos, que eu vi hoje, jogando de gol para gol e venceu o Palmeiras. Então, além dos times de São Paulo, como o Novo, o Santino e outros mais. Então, eu peço por causa de você, meu irmão. Obrigado pelo carinho, eu não cedei muito com essa mensagem. Isso é um prêmio que a gente recebe, essa bala. É o carinho das pessoas com o nosso trabalho. Eu peço a desculpa. Desculpa, Suço, por causa de você, Guilherme. Só isso. Olha aí, olha aí. Mas eu continuo discordando da maneira que ele comanda o time do esporte. Olha aí, olha aí. Agora, vamos botar aqui os resultados dos estaduais nos outros estados. Olha aí, olha. O Atlético Mineiro estava ganhando 2x0. E depois, todo jogo, o Atlético não consegue vencer na Arena MRV, que construiu bala, três jogos, são duas vitórias do Cruzeiro, um empate. O Atlético não bate, é o freguês do Cruzeiro no campo dele. Fortalecerá 0x0, um jogo fraco, tecnicamente. O 9x5, Flamengo, não tem nem graça. O Flamengo, o time hoje, o mais organizado do Brasil, muito bem treinado pelo Tite. O time não leva gol a 11 jogos. Meu Deus do céu. De alto nível. Claro, o Tite é um grande treinador. Não, pronto, não. Pronto, tá bom, tá bom. O maior time do Brasil hoje é o Palmeiras. O melhor time do Brasil hoje jogando futebol com o Flamengo, cara. Aí é a opinião sua. Eu tenho a minha, você tem a sua. O time do Palmeiras tomou, o time do Palmeiras ganhou de novo no Santino de 1x0, o bala tá aqui, tomando-nos um pouco. Qual o bom time? O Flamengo bateu. O Fluminense é o quê? Hoje, da América, diga. O Fluminense é o campeão da Liga 2. Isso, o Fluminense atropelou o Fluminense. O Fluminense não foi, bala viu o jogo. Olha, tá aqui, ó. Não sabe de nada, Mônio. Novo Iguaçu, quarta divisão do torcedor. Mônio, apresenta. Quarta divisão. Mônio, apresenta o programa, o comentarista sou eu. Você tá de vez em quando. Vamos botar aqui, bota aqui. Olha, vê só. Mônio, você precisa aprender uma coisa, que aí eu vou dar uma chamada em você. Apresenta não. Não é chamada em mim. Não é chamada em mim. Você começa a se empolgar, meu irmão. Você começa a se empolgar e aí quer virar comentarista. Você não é comentarista não, velho. Comentarista do programa sou eu. E bala aqui que vem pra comentar. Agora você quer apresentar e comentar, meu irmão. Eu vou tacar em respeito ao torcedor e a bala. Agora é o seguinte, viu? Não vai ser vida fácil para o esporte da Série B. O Maringá quase complicou aqui, viu, Silvino? Isso aí não. Você é o comentarista agora? Comenta aí, meu irmão. Entenda, meu irmão. Comenta aí, meu irmão. Comenta aí. Inclusive, comenta. Comenta que Soço faz um grande trabalho no esporte. Você comenta. Eu vou apresentar as notícias. Vamos agora. Vamos ter intervalo. Olha aqui, ó. O Gaúcho. Também tem aqui o Gaúcho, olha. Zero a zero com o Grêmio, certo? Jogou nada o Grêmio. O Asa com o CRB também aqui. O Campeonato Alagoano. O trabalho do Daniel Paulista é muito bom. Muito bom, muito bom. O Vitória, uma virada gigante aqui, Silvino. Sim, foi. E o Juba, depois que saiu, o Bahia levou dois gols. O Juba é muito bom jogador. Eu cansei de dizer isso. Santos, 1 a 0. Campeão aqui, Bala. Aqui, Paulistão. O Palmeiras. Silvino. O Palmeiras, acho que é Reverto também. Bahia e... Bahia também, Campeão. Bahia. O Balagoano. CRB. CRB. O Grêmio. O Grêmio, o Grêmio, o Grêmio. 30 segundos para acabar o programa. Valeu, Bala. Obrigado. Muito obrigado por tudo. É meu irmão. Agora vocês falam, acho que é para se trozar melhor, né? É, não. Muito bem, Bala. Ele é sempre assim, Bala. É que ele quer apresentar esse comentarista. Falou, falou dos times aqui. Ele fica desse jeito. Vamos acabar o programa, acabou. Próximo domingo, nós saberemos quem vai ser o campeão. E estaremos aqui novamente, eu, Salvino Gomes e um convidado. Obrigado a agradecer a Carlinhos Bala e a sua paciência, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Continue na TV Nova, que tem a programação a noite toda. Tchau, tchau.